Pessoal, muito bom dia! Hoje, dia 23 de dezembro de 2019, estamos aqui em São Bernardo do Campo, Passo Municipal, estamos aqui numa grandiosa manifestação do PT em São Bernardo. Olha isso, velho! Grandiosa manifestação! Dez pessoas, meu pai! Berço do PT, berço do corrupto ladrão Lula, MST aqui junto, olha a força dos caras hoje em São Bernardo. Isso é bom o país inteiro, o Brasil inteiro ver que hoje o PT, cara, é nada mais nada menos que um símbolo da corrupção, o símbolo da desgraça que acontece no país inteiro. Agora, meu amigo, acabou a sacanagem, hein? Olha aí, ó, acabou a sacanagem, dez pessoas, vergonhoso! Acabou, acabou! Tá aí, ó, dez pessoas, gente! Meu pai, só companheiro! Quando o cara faz uma manifestação e coloca MST, Lula no meio, aí, ó o que dá, ó! É isso aí, é a quantidade de pessoas que vem hoje. Acabou a credibilidade, a confiança, acabou! Um abraço, galera! Valdemir falando de São Bernardo do Campo. Companheiros...